Que cheiro é esse? Você comprou um novo perfume? Ele é bom! Meu Deus do céu... Sim, é a nova fragrância de outono, suposta de ser misteriosa, como os Phantom Thieves. Pensei que se eu usasse ele, ele estaria mostrando meu suporte para eles enquanto cuidam de uma corporação do mal. Uma demonstração de suporte, hã? Eu poderia postar uma foto online de todos os merchandising dos Phantom Thieves que eu comprei. Talvez eles fiquem motivados com o quão apaixonados os fãs deles são. Meu Deus do céu, garotas, vocês são malucas, eu disse sim. É, eu tenho que admitir. Parece que agora que a Haru tá do nosso lado, as flores estão crescendo. Hã? Mas, flores não morrem no outono? Tch, droga. Êêêê, ignorar! O fã tava tão fofo. E quanto a você, Haru? Você já se acostumou com tudo isso? Ah, Haru? Sim, graças a vocês. Apenas conversar assim é legal, eu nunca tive a chance de fazer esse tipo de coisa. Não me admiro, você é chato pro caraco! Hum, embora não seja a hora de estar aproveitando. Meu Deus do céu, mas que garota chata. Relaxa, essa aula é chata pra caralho de qualquer jeito. Você... Sabe que eu estou lendo tudo isso, né? Hã? Hã? Aí vamos nós de novo. Haru? Uma realização pessoal abre novos caminhos. Foram as mesmas circunstâncias para mim. Fora isso, faltam duas semanas. Deveríamos entrar em guarda. Relaxa, nós vamos terminar esse palace faltando um dia. Porque eu preciso do fator emocionante para manter vocês assistindo o vídeo. 14 dias sobrando. Nós não temos tempo para relaxar, sabia? Por favor, Mona. Claro que temos. Vocês fazem drama demais com o tempo que nós temos. Podia estar faltando 30 dias que vocês iam estar falando que não temos tempo para relaxar. Enfim, vamos ver se o Ryudi quer sair com a gente. Ele disse sobre o palace, mas... Talvez a gente ganhe alguma coisa saindo com ele hoje. Eu não sei. Vamos ver Ryudi. Por favor, me dê uma coisa boa. Vai. Vamos sair. Por favor. Nós temos bastante tempo. Não se preocupa. Aramitama. Ah, fuck. Ok. Não temos. Não vamos ganhar nada com ele, mas eu vou sair de qualquer jeito. Pelo menos assim. Shit. Eu deveria ter treinado com ele. Terei sido melhor. Mas enfim. Ah... Eu poderia até voltar, mas não. Eu quero ir para a Kirhabara com ele, eu acho. Eu quero ir para a Kirhabara. Dane-se ser coelho ou não, na verdade. Enfim. Vamos para a loja de eletrônicos. Cara... Tem tanta coisa nova aqui. E tudo bem cheio de funções também. Sou só eu ou... Essas lojas de eletrônicos são super maneiras. Enfim. Vamos dar uma olhada por aí. Eu quero dar uma olhada nos aparelhos de ginástica. A gente nem saiu do lugar. Cara... Essas coisas eram muito profissionais. Eles tinham tudo que você encontra em uma academia. Eu acho que você fica bombado se tiver um deles em casa. Aham. O preço disso, embora seja... Muito caro. É, Ryuji. Bem-vindo ao... Japão. País capitalista. Bem... Usando essas máquinas... Não é bem o que importa. Você que tem nada no seu coração, sabia? E quando se traça de coração... Eu não perco para ninguém. Enfim. Quer saber? Eu já estou farto disso. Dane-se essas máquinas. Eu sou um cara da serva. Enfim. Valeu. Dá para eles dar uma olhada para aí. Me deixou motivado. A gente literalmente não saiu do lugar, Ryuji. Ah. Eu vou dar uma checada nos videogames antes de sairmos. É. Claro. Eu não tenho dinheiro suficiente. Qual foi? Vamos correr para casa. Por Ryuji. Eu não sei por que vocês falam tão mal dele. De ele ser... Grosso e burro. Por favor. Ele... Ele é assim. Ele é... Punk. E... O... Ok. Mishimon Shihaya. Acho que essa resposta está mais do que na cara, né? Ai, droga. E para que eu quisesse... Fazer outra coisa hoje, mas... Vamos sair com a Shihaya. Ou... Ver a Shihaya. Sei lá. Alguma coisa foi destruída aqui na minha casa. Enfim. Vamos mudar o destino de outra pessoa. Boa noite. Boa noite. Essa é a sua primeira vez vindo aqui, certo? Ah... Sim. Um colega me recomendou você. Ele disse que você poderia me ajudar a resolver meus problemas. É verdade? Sim. Mas é claro. O destino é... Absoluto. Então... A questão é... Eu... Estou noivo. E... Na próxima primavera eu vou estar abrindo um negócio com um amigo que eu tenho desde a pré-escola. Isso é ótimo. Mas parabéns. Então... É isso que está se preocupando. É a data da cerimônia. Ou talvez o local da sala de mel. Ah... Ah... Não é bem isso. O problema é... Eu não sei se eu vou conseguir me casar. Ah... Ah... A verdade é que... O presidente de uma das nossas companhias ofereceu a mão da filha dele para mim. What the fuck? É sério? Ah... Então isso que significa ser reprimido pelas obrigações da sua cidade. Você... Você acha que seria uma má ideia recusar a oferta do presidente? Ah... 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 Por favor, relaxe. O poder divino irá trazer a sua resposta. Sim. Eu posso ver tudo. Céu... Parece que você vai encarar uma terrível situação financeira se recusar. N... Não... Significa que... Terminar o meu... Casamento vai ser a minha única opção. Hum... Hum... Ah... Dane... Essa pode ser uma boa hora de você demonstrar seus poderes. Esse homem está sendo reprimido pelas barreiras das obrigações da sociedade. Como ele deveria prosseguir? Hum... Eu sei lá... Eu acho que... Seguindo o seu coração... Se casando, óbvio. Ah... Essa é uma sugestão maravilhosa. Mas eu acho que qualquer um poderia ter pensado nisso. Ah... Por favor, Chihaya! Hum... Hum... A propósito... O que você diria para ele escolher o seu amigo de infância? Seu amigo de infância... Hum... Eu sei lá... Ela vai ficar triste se você... Não se casar com ela. Ah... Eu acho que ele já sabe disso. Por favor, reconsidere sua resposta. A não ser que você queira ser crucificado pelos meus poderes divinos. Ah... Meu Deus do céu, Chihaya! Ok... Hum... Então, talvez... Hum... Ah, velho... Ladrões vão roubá-la de você. De... A segunda opção não era muito boa. Ah... Ladrões? Ela não é uma criança. Espera... Está dizendo que... Outra pessoa vai tentar tirá-la de mim? Hum... Eu acho que... Os caras fariam fila para sair com uma garota tão incrível. Bem... Eu não vou deixar isso acontecer. A única pessoa que pode fazê-la feliz sou eu. Eu fui um tolo por hesitar. Até por um momento. Eu... Eu vou me casar com ela. Muito obrigado. Ah... Aconteceu de novo? É... Chihaya... Era óbvio isso. Então... Você alterou o destino mais uma vez. O futuro dele agora parece ser bem promissor. Eu... Estava... Questionando quanto seus poderes, mas... Essa foi a terceira vez. Eu não tenho escolha. Eu devo aceitar que o destino pode de fato ser mudado. Você provou isso a mim. E como agradecimento por ter me mostrado a verdade. Eu irei lhe dar um serviço de leitura especial de agora em diante. Tudo bem. Eu... 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 Nunca pensei que fosse possível mudar o destino. Você... Talvez algum tipo de... Psíquico? Ah... Quem sobe, Chihaya... Talvez eu seja um Fanto... Na verdade... Não. Tal pessoa poderosa não existe nesse mundo. Você pode até ver o destino das pessoas, mas... Propositalmente alterar o destino de alguém é... Impossível. É por isso que... Eu sempre serei um monstro. Wait... What? Oh... Ah... Ah... Céu... Já está tarde. Eu irei arrumar as coisas por hoje. Vejo você uma outra hora. Ah... What the fuck? Chihaya? Será que ela tem... Ela está escondendo alguma coisa. Meu Deus do céu. Ok. Você me deixou ainda mais interessada em você, Chihaya. Ah, não, velho. Como eu odeio esse grupo de trabalhos do WhatsApp. Hey! Uh! Um lugar pra sentar. Faz tempo que eu não tinha um tempinho pra ler. Como eu amo ler nesse jogo, ó. Eu acho que eu ganhei um livro... Eu ganhei um livro daquele cara que a gente derrotou no episódio passado, então... Por que não lê-lo? É sobre a Sky Tower. É muito interessante, porque... Na verdade, o Katsuro Hashino, ele... Teve uma das ideias pra Persona 5 enquanto ele almoçava lá. Em uma entrevista, ele disse que... Ele... Queria dar a ideia do jogo que fosse... Em um lugar... Muito grande. Que tivesse vida na cidade. Queria... Mostrar que você estava situado em um pequeno lugar de uma grande cidade. E... Como ele almoçava na Sky Tower... Ele... Tinha uma vista muito grande de Tóquio. E ele pensou em colocar a cidade de Tóquio na... Transição de um dia pro outro. Pra você ter essa ideia de que era uma cidade enorme que estava dormindo junto com você. E, bom... Era apenas uma curiosidade que eu queria passar pra vocês. Eu não sei... Eu tenho me divertido muito... Comentando sobre... Curiosidades de Persona 5... Nos episódios. É... É legal... Poder aplicar o que eu... Li... E... Usar como comentário aqui no vídeo. Eu não sei se vocês gostam, mas... Eu acho bem interessante. Enfim... Vamos pra aula agora, eu acho. Eu não tomei café da manhã. Agora eu tô com tanta fome. Você viu aquele Totem no Dinner em Shibuya? Haha! Eu vi! É mesmo um Totem. É tão colorido. Eu amo ver as pessoas tentando comê-lo. Eu fico fascinado sempre que alguém consegue comer aquilo bem. Comer um Totem? Comer um Totem? Eu me pergunto por que eles chamam aquilo de Totem? Ah... Talvez pelo formato dele? Eu não sei... Ah... Eu não consigo imaginar alguma comida que se pareça com um Totem. E comer aquilo impressiona as pessoas. Se ele tá mais misterioso. O Totem fica no Dinner, hã? Ok! Estou interessado! Não é como se você fosse comer, né Mona? Você... É um gato. Oh! Você já imaginaram que o seu telefone estava desligado mesmo sem nada ter acontecido? Parece que tantos de nós temos isso que foi criado um termo para esse tipo de fenômeno. Em inglês, o nome para esse fenômeno em particular pode ser abreviado para PVS. Alguém poderia me dizer o que isso significa? Eu preciso de uma resposta! Mr. Turner! Fala, Mr. Shono! Ok! Vamos tentar solucionar esse acrônimo. Então, PVS refere-se a quando você acha que seu telefone desligou acidentalmente. O que que é o P? Ahn... Sei lá... Phone? Quer dizer... Estamos falando de telefones, então... Phone... Seria a única resposta... Não! Não é isso! Vamos pensar de novo! What? Ok! Ahn... Phantom, então... Certo! Ok! Eu tô certo! Tem que ser Phantom, já que você só está apenas imaginando... Ah, entendi! Agora o próximo é a parte do V. Que significa... Phantom... O quê? Ahn... Vibration, talvez... Porque... De novo, o telefone... É isso aí! Quando o seu telefone faz... Você diz que está vibrando. Agora a última é o S. Então nós temos... Phantom Vibration... Ahn... Sidron. É. Muito bem! O termo correto em inglês é... Phantom Vibration Sidron. Se você está ansiosamente esperando para alguém entrar em contato com você... O seu cérebro vai pegar uma peça em você. É verdade! Cara, isso acontece o tempo inteiro. Isso é uma aflição que apenas as pessoas da sociedade moderna estão afetadas. Quando estamos conectados, 24 horas por dia, 7 dias por semana... É... Cara, eu tenho isso... Muito! Mas muito mesmo! Por que eu fico esperando e-mails ou mensagens? Principalmente mensagens... Eu... Eu não sei se deveria estar falando isso. Eu vou ser considerado muito esquisito. Mas eu levo meu telefone para... Para o banheiro comigo quando eu vou tomar banho e tudo mais. Para poder ouvir se eu estou recebendo alguma mensagem ou não. Eu durmo com a EFA ligada. Eu prefiro acordar e receber a mensagem do que perder ela ou demorar para responder. Enfim... Ela está contando da época de quando ela era uma estudante e esperava a mensagem do namorado. Hoje em dia as pessoas reclamam se você ler o texto que irão responder imediatamente na hora. Imagina se... Vai chegar um dia que vamos poder ler realmente uns dos outros. Eu passo essa. Obrigado. Bom... Então... Não foi dessa vez que nós descobrimos em que época ou em que ano exatamente se passa a Persona. Aparentemente ela recebe as mensagens do namorado também. Então... Não é... Tão cedo no século 21. Enfim... Mensagem da Makoto. Ela com certeza não quer sair com a gente. Ela só quer ir para o Palace. Exatamente. Eu só preciso ler a última palavra de cada mensagem para saber se eles querem ou não ir ao Palace. É sempre assim. Mas enfim... Já que a Makoto não quer sair com a gente... Nós vamos atrás do King. Quem é esse garoto? Ele é incrível! Esse... É o King. Ah... Eu já ouvi falar dele. Ele é preso garoto, hã? Deve estar no primário. Ele está usando as duas mãos? É... Ele joga contra dois oponentes por conta própria. E ainda assim, é fácil demais para ele. Eu acho que é isso. Mas que monstro! O King pode ter algumas dicas de como derrotar o Cheater. Eu deveria negociar com ele. O que você quer? O que você quer? Ah... Vamos devagar com ele. Vamos jogar algum jogo. Nah... Parece muito trabalho para mim. Não deve isso a sério, mas... Eu acabo com qualquer um. Até mais. Que? What the fuck? Ah... Tem esse tal de jogador invencível... Invencível, hã? Você está falando do... Trapaceiro? Me deixa muito furioso pessoas como ele. Mas... Eu ainda posso derrotá-lo, então... Eu não me ligo muito para isso. Apenas esqueça. Ah... Mas... Ele está incomodando alguém, cara. Aham... Você fala igualzinho em Phantom Ative. Então está dizendo que você quer derrotar o Trapaceiro. Você parece um cara legal. Apenas... Desista. Os Phantom Ative são bem legais, não são? Você é um fã também. Você já... Conheceu eles? Bom... Eles... Passaram na minha escola, né? Sabe como é que é? Ah... Está falando da X-Gen Academy? É! Foi muito legal aquilo! Mas... Aham... Ensinar você a como jogar Game of Thrones não vai ser fácil. E... Eu não vou ganhar nada com isso. Ó... Vamos fazer um trato, então. O que você acha? Céus... Você é mesmo persistente. Eu... Estou no primário, sabia? E quanto a isso? Eu... Quero conhecer os Phantom Ative. Isso... É provavelmente impossível. Mas se você puder me ajudar com isso, então irei te ensinar. Bem... Que que você acha? Temos um acordo? É claro que sim. Na verdade... Eu vou ver o que eu posso fazer. Ah... Como que eu vou fazer você conhecer os Phantom Ative? Espera o quê? Você... Não vai nem sequer dizer não? Bem... Se você quer tanto assim... Então... Eu achava que você com certeza iria apenas desistir. Bom... Eu não imaginei sabendo. Mas o Phantom Ative se esconde só de verdadeiras identidades, né? Você... Tem certeza que eu vou conseguir... Conhecer eles? Ah... Qual o seu nome, amigo? Hã? Você vai... Dizer o meu nome a eles? Meu nome é Shin Yauda. Diga aos Phantom Ative o meu nome e... Faça eles postarem em algum lugar que eu tenha acesso. Isso vai ser bom o suficiente como um autógrafo e vai provar que... Eles conhecem o meu nome. Prova de que você realmente conhece Phantom Ative, hã? Nós precisamos de alguma coisa que faça ele acreditar em nós. A Futaba já não disse que hackeou e entrou no servidor do GameAbout. Vamos falar com ela. Ela pode acabar nos dando uma ideia. Ok. Então... Estamos indo aos poucos nessa missão. Vamos até a Futaba agora. A Futaba... A Futaba... Eu não esperava que você tivesse aí, mas enfim... Pode me levantar, por favor. Ok. Vocês encontraram o King... Até aí sem surpresas. Então... Ele disse como destruir aquele travaceiro. Ele vai contar, mas sob uma condição. Ele quer que apresentemos ele aos Phantom Ative. Não podemos apenas entregar então. É aí que você entra. Talvez você pudesse hackear o servidor do GameAbout. Mas... Ele não vai saber que estamos falando com ele desse jeito. Ah... Sei lá. Talvez pudesse nos enviar um calling card pelo site do GameAbout. Um calling card? Que que é que nós vamos roubar? Ah... Que tal a home page? É... O que eu tava falando. Eu já hackei ela, então... Melhor do que roubaram. Tão bom quanto. Hum... Ok. Eu vou escrever a calling card dizendo que nós vamos roubar a home page do GameAbout. Depois disso... Você vai precisar deixar a evidência de que os Phantom Ative hackearam ela. O King não vai ter escolha sem acreditar em nós. Ah... Isso tá ficando muito legal. Oh... Isso tá tão legal. Eu vou colocar o logo bem no meio da página com tudo quebrado na home page. Perfeito. Nós vamos lá ver o King. Ah... E vamos avisar a você antes de falarmos com ele. Então, espere a nossa palavra pra hackear a página. Beleza. Podem confiar em mim. Ah... Meu Deus. Isso tá muito legal. Vamos lá. Vamos... Vamos atrás do... Do King. Que eu já esqueci o nome dele. Chidonha? Ah... Ah... Eu não me lembro. Enfim. Oi, amiguinho. Eu não preciso saber o seu nome por enquanto. Ah... O... Cali card fake está pronto. Deveríamos falar com a Futaba pra hackear? É claro que sim. Vamos lá. Futaba... Já estou pronta. Então vai em frente. Tá tudo bem. Deixa comigo. Ok. Estão hackeando. Meu Deus. Está tão legal. Oh... Oh... Um... 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 E um... 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 Estão teant checksando um. Os fãs de fãs de fãs! Eles hackaram o site! Justo como eles fizeram no site de fãs de fãs de fãs de fãs! O que significa que você conseguiu contactar os reales fãs de fãs de fãs de fãs! Sem dúvida! Como você faz isso? Oh, isso é tão legal! Então eles querem ficar anonimais! Uau, eu não acredito que me enviar um mensagem! Eu não estava esperando muito de vocês, mas vocês são realmente bem legal! Eu gostaria que eu pudesse conversar com eles ou algo, mas você já fez o seu parte do sujeito, então eu vou ensinar você como filmar. Uma vez que vocês deixam de pular, você tem que jogar o ponto de fãs 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 de fãs. Você deveria ser capaz de afirmar um monte de dano para o cheater dessa forma. Vamos começar. Vamos, você tem que olhar. Não, não, não. Você está apenas parando o movimento deles fazendo isso. Não, não assim. Você está tomando isso sério? Você tem que se concentrar na sua segunda peça. O rei está tomando uma espécie hoje. Isso acontece quando ele se torna com outro jogador. E por que todos os assistem ao distanciamento. Ok, parece que você está meio que conseguindo. Eu acho que você será capaz de derrubar aquele cheater agora. Eu tenho um bom hábito de tomando quando eu estou todo empurrado. Desculpe. Mas eu acho que você tem muito potencial. Mais do que a maioria das pessoas. Se você quiser, eu posso te ensinar um pouco de outras movimentos também. Eu tenho a carta de truque de truque. Então, me diga mais sobre os fãs do fãs do fãs. Eu tenho a carta de truque. Eu tenho a carta de truque. Etapa? Eu tenho a carta de truque. Eu sou você. Você é eu. Você tem que ter criado uma nova vó. Vai ser as ruas da rebelião que rompe as suas caixas de captividade. Com a criação da torre, eu tenho obtido as ruas de glória que levarão a liberdade e no poder. Ok. É mais antes do que o usual hoje. Eu tenho que ir. Até mais. Até mais. Ok. Até mais. Ah, então você está voltando. As coisas estão ficando bem malucas online. Os fetotips são um assunto em todo o país. Não se passa um dia que eu não ouço alguém falando dos fetotips na cidade. Cala a boca, Haru. Isso significa que as pessoas estão começando a contar conosco, certo? Esse fervor pode ser extremo demais. É um presságio muito extremo. Nós podemos encarar grande perigo se alguém acabar descobrindo nossas verdadeiras identidades. Não nos assusta desse jeito. Não tem como alguém descobrir quem nós somos. De qualquer forma, toda essa animação tem alarmado a opinião do público sobre os fetotips. Nós precisamos ser ainda mais cautelosos de agora em diante. Por que é que nós é que temos que ficar escondidos? Isso não faz sentido. Ah, talvez faça, considerando a polícia e tudo mais. Enfim... A Kawakami no nível 8, talvez. Não, não tem nada de ver... Não, vamos pra Rifumi. Faz muito tempo que eu não vejo essa garota. Eu tô com saudade já dela e da vozinha. Que é essa dela? Eu não sei imitar a Rifumi. Só ela sabe fazer a própria voz. É isso mesmo. O seu próximo oponente finalmente será um profissional. O meu cliente é uma grande figura na associação de jogadores de Shone. Então, eu trabalhei muito duro para conseguir arrumar isso tudo. Esse jovem rapaz é um fã seu, Hifumi? Oi, moça Não, mãe Ele é o meu amigo do Shogi Eu já te contei sobre ele, se lembra? Você é o amigo do Shogi, hã? Apenas deixe-me dizer isso Espero que você não esteja criando nenhum sentimento estranho pela Hifumi É claro que não, dona Mãe É, mãe, ela quer me namorar Como eu sei que você já sabe muito bem Você não está permitida em ter encontros de jovem mocinha Você começou a atrair um grande número de fãs masculinos Quando começou a fazer essas fotos Sim, mãe Você conseguiu arranjar 50 caras como esse quando se tornou famosa Ô, dona, eu... Eu sou um fetal thief Eu preciso que você compre as coisas que eu nunca pude cumprir Agora, eu irei trabalhar Não espere por mim Entendido Lamento Deve ter sido bem chocante Ah, você... O que que ela quis dizer com você precisa cumprir algumas coisas? Sim É... O sonho da minha mãe O meu pai está doente e incapaz de trabalhar, então... A minha mãe está nos ajudando Minha mãe costumava ser uma apresentadora da TV local Mas ela teve que se demitir para ajudar o meu pai O meu pai era um jogador de chogue profissional Ele costuma ser calmo, mas quando está jogando chogue, ele realmente mostra o seu espírito Ele nunca hesitava quando estava fazendo movimento, assim como um rei Eu admirava ele por isso, então eu comecei a jogar chogue também Mas, depois dele ter mostrado tudo o que ele sabia de chogue Ele teve um colapso do nada Aos olhos da minha mãe, chogue roubou o seu marido e o seu sonho Ainda assim, ela me diz para continuar jogando Ela quer que eu compre seus sonhos Eu deveria estar trabalhando para ajudar eles Eu quero me tornar uma jogadora profissional para que eu possa fazer mais dinheiro e facilitar para os meus pais Eu faço as sessões de fotos e entrevistas esperando conseguir um pouquinho mais de dinheiro para ajudar na renda da família Mas, honestamente, tem sido bem difícil Yifumi, você não gosta de toda a atenção que recebe nessas fotos, não é? Bem, ser vista pelo público não é tão ruim assim É que... Ninguém mais me vê como uma jogadora de chogue profissional Eles não reconhecem mais as minhas habilidades Eu não estou jogando chogue esperando me tornar uma idol Eu simplesmente amo a minha família E eu gostaria de ajudá-los quando precisam Isso não é bom Ela deveria estar focando em pensamentos ruins antes de uma partida Bem, então Vamos jogar Hoje ele está mostrando muitos movimentos agressivos para você Manda ver Eu irei te ensinar como escapar de situações desvantajosas Meu Deus do céu Pode me mostrar esse movimento Quer dizer, a gente deveria estar... Triste, né? Por ela Começava a me mostrar jogadas agressivas Ou melhor As palavras dela foram movimentos agressivos Ai, Yifumi Está preparado? Oxi, ok, estou pronto Essa aura... O meu olho direito está tremendo Agora, é hora de despertar o meu olho maligno Agora, vamos começar a partida Legal, Yifumi Você ainda é fofa Essa não foi nada mal Vamos ter mais lições na próxima vez Eu te amo, Yifumi Meu Deus do céu, eu te amo muito E aí O que é isso? 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 O que é isso?